O que é preciso fazer para o seu vídeo ser encontrado nas buscas do YouTube e, consequentemente, você ter mais views no YouTube e ganhar mais inscritos no YouTube? Essa é a maneira mais significativa dos seus vídeos terem mais views quando o seu canal ainda é novo e você tem poucos inscritos. Ó, presta atenção que eu repito a minha frase-chave. Como ter mais views no YouTube e como ganhar mais inscritos no YouTube? Eu vou te mostrar e te provar que isso funciona. Fica aí no vídeo. Olá, YouTuber! Alexandre Pereira aqui. Olha só. Primeiro eu vou te mostrar os resultados dos meus vídeos relacionados à busca do YouTube, que é quando uma pessoa vai lá, está procurando alguma coisa, digita ali, entra no YouTube, naquela linha, e coloca uma frase ou uma palavra que é do interesse daquela pessoa. E para provar para você se isso dá certo ou não, olha o que eu vou fazer, hein? Nenhum YouTuber grande fez isso porque ficou com medo de perder o vídeo e eu vou fazer nesse vídeo que eu estou mostrando para você. Presta atenção, hein? Olha só. Eu estou fazendo esse vídeo, eu quero que o YouTube encontre a minha voz. Só a minha voz. Que eu sempre falo que é a parte mais importante da palavra-chave, que é uma palavra-chave muito forte, o que você está falando. Presta atenção, hein? Olha isso. Eu não vou colocar descrição desse vídeo, eu vou correr o risco de perder ele. É uma experiência que eu estou criando agora, eu quero ver o resultado e eu vou fazer um segundo vídeo falando dessa experiência. Eu não vou preencher descrição, não estou falando que não é importante, tá? Não confunda isso, pelo amor de Deus. É muito importante a descrição. Então eu vou utilizar um título basicão e o que eu estou falando, o YouTube vai sugerir para as pessoas que estão colocando lá nas buscas ou mesmo sugerir para quem está assistindo vídeos parecidos. Vídeos dos meus concorrentes. Concorrentes, entre aspas, tá? São meus amigos YouTubers que têm um assunto parecido. que graças a eles, os meus vídeos acabam sendo sugestivos para outras pessoas. Então eu já vou te mostrar aqui na tela. Presta atenção, hein? Não sai do vídeo. Se você não souber criar... Eu vou te ensinar uma coisa agora muito legal. Se você não souber fazer isso, presta atenção. Teu vídeo, teu canal, você não vai ganhar visualização. Você que tem um canal pequeno, você que tem poucas visualizações, você que tem poucos inscritos, Se você não fizer isso, você não vai crescer no YouTube. Olha aqui. Você está olhando aí na tela? Eu já deixei aqui todos os meus vídeos. Estão aqui, ó. Todos não, né? Alguns. Os últimos, na verdade. Eu vou entrar de baixo para cima, em alguns, para o vídeo não demorar muito. Vou pegar esse aqui que tem 654 visualizações, vou clicar nele e vou entrar nas estatísticas para você ver algo interessante. Ó, pesquisa do YouTube. Um vídeo de 654 visualizações, e ele tem 43,1% de resultados através da pesquisa do YouTube, significa que eu tenho mais ou menos, de cabeça aqui, sem fazer conta, eu tenho mais ou menos 300 visualizações, porque as pessoas foram lá e digitaram na busca. texto animado, como colocar texto no shortcut, essas coisas, que é o que eu falo no começo do meu vídeo e é o que eu coloquei na descrição e no título, óbvio. Claro que 43,1% está dividido aí entre o que eu escrevi e o que eu falei. Então eu vou entrar em outro vídeo. Eu estou mostrando isso aqui para você ver o quanto é importante, tá? Então daqui a pouco você vai entender, só não sai do vídeo. Ah, ó, e não esquece de dar um like e se inscrever no canal aí, hein? Para receber a notificação do próximo vídeo, para você ver o resultado da experiência. Tranquilo? Então, ó, vou clicar em outro vídeo. Você vai entender o que é, tá? Não sai do vídeo. Ó, 83, olha isso, pesquisa do YouTube, 83,3% de pesquisa. Qual youtuber que tem essa porcentagem de pesquisa em um vídeo? As pessoas indo lá no YouTube fazendo a pesquisa. Aí você vai falar assim, pô Alexandre, mas por que você não tem um milhão de visualizações? Porque isso aqui, esse vídeo que eu criei, ele é o fundo do funil. Ele é o funil do funil. Tem poucas pessoas procurando ele, só que ele está exclusivo. Quem ir lá e digitar como fazer transição no Shotcut, eu sou um dos primeiros na pesquisa. Eu vou aparecer entre os peixes grandes ali, canais que tem aí 500 mil visualizações no vídeo, 200 mil. Eu vou aparecer lá com 100 e poucas visualizações. Você está entendendo? Só que a importância da fala, ó, presta atenção, hein? Como que eu comecei o vídeo? Eu falei duas frases, palavras-chave no meu vídeo. Eu falei como ganhar mais visualizações no YouTube e como ganhar mais inscritos no YouTube. Isso é a parte mais importante no começo do vídeo. Que você tem que fazer uma busca pela frase, pela palavra mais importante, para você falar nos primeiros 30 segundos de vídeo. Você tem que fazer isso em todos os seus vídeos. No começo, não adianta você sair falando qual é o seu nome, o que você faz, o que você vai apresentar no vídeo e não utilizar a palavra-chave. Você tem que fazer do jeito que eu estou fazendo aqui. Fala para as pessoas o que você vai falar no vídeo. Já começa, já entrega. Não enrola. Fala, ó, hoje eu vou apresentar para você como ganhar mais visualização. Ó, hoje, meu nicho é de culinária. Hoje eu vou fazer um prato aqui, eu vou cozinhar um peixe com leite de coco. Já traz a palavra no começo do que você está falando e repita ela umas duas vezes. Não vai falar peixe com leite de coco, peixe com leite de coco. Você não vai fazer isso. Você vai falar, hoje eu estou trazendo aqui um prato com leite de coco. Eu quero que vocês assistam porque a receita é muito gostosa. Porque além da receita de leite com peixe de coco... Leite com peixe de coco... Eu trago para você mais um complemento deste alimento que é muito tradicional. E você cria uma história, você cria uma frase, um conteúdo. Mas você tem que usar as suas palavras principais faladas no começo. Beleza? Ó, agora, atenção. Aí você está... Poxa, mas eu não sei usar as melhores palavras. Eu tenho um vídeo aqui no canal que você... Vou colocar ele aqui em cima, tá? Ele é um vídeo antigo, mas ele ainda te ensina bem. Você tem que buscar em outros canais o que está dando certo com o teu nicho. Você dá uma olhadinha lá quais as palavras que as pessoas estão usando. Isso não é proibido. Você não pode copiar. Mas você cria um conteúdo diferente aí. Utiliza como eu falei no começo do teu vídeo. Ó, e agora presta atenção. Hora da experiência. Eu vou pegar esse vídeo. Você vai ver que ele não vai ter descrição. Você vai ver que o título dele é muito simples. E eu não vou colocar tag. Eu não estou falando que isso não é importante. Pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Você tem que fazer. Tem que criar. E tem que colocar essas frases que você fala. Essas palavras. Na sua descrição. E nas suas tags. E no próximo vídeo, eu vou mostrar pra você. Qual a minha porcentagem de vezes que o meu vídeo foi encontrado nas buscas do YouTube. Que a pessoa foi lá e escreveu. Como ter mais visualizações no YouTube. Como ganhar mais inscritos no YouTube. E o YouTube entregou pra essas pessoas. Beleza? Então não esquece de dar um like. Se inscreve aí no canal você que não está inscrito. E olha. Eu vou te esperar no próximo vídeo. Porque o próximo vídeo eu vou estar mostrando pra você. O quão é relevante o que você fala. E por isso que você tem que buscar as melhores palavras-chave. Pra você colocar no começo do seu vídeo. Tranquilo? Fica com Deus. Te espero no próximo vídeo, hein? Tchau.